Então, gente, nem conseguimos mostrar direito aqui pra vocês os nossos primeiros dias de isolamento porque foi basicamente dentro da van trabalhando o dia todo. Mas assim, dentro da van, sem poder sair, é isso. E aí, o que a gente veio agora? A gente teve que vir pra um campo, um campo municipal aqui na cidade porque não tá fazendo sol, tá bem nublado e a gente mesmo ligando o alternador, nossas baterias não estão aguentando, né? Então, tamo na função de que agora? Na verdade, assim, até que a bateria, se a gente deixar o alternador ligado, ela aguenta. Só que não é ideal pra bateria do carro se ligar o alternador o tempo inteiro. Não é uma carga muito boa pra ela, sabe? É mais pra uma emergência. Então, sempre prezem pela energia solar ou pela carga lenta com o cabo, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai desligar uma bateria das duas, dar uma carga lenta nela de 10 horas aí desliga ela, liga a outra e dá uma carga lenta de 10 horas também pra as duas ficarem bem carregadinhas e com uma carga bem boa pra gente seguir viagem, né? Pra ainda ficar precisando ligar o alternador toda hora. E a gente parou nesse camping que tem tomada, né? Então, a gente põe aqui no adaptador, que a tomada argentina é diferente. Então, colocamos aqui no adaptador. Vamos plugar aqui. Então, a gente pluga aqui na tomada. E aí, agora a gente vem aqui com o nosso stack, que é esse daqui. E pluga aqui. Pronto, agora o nosso carro está carregando. Só vou lá dentro conferir. E aí, deixa eu mostrar aqui o camping pra vocês. Tem bastante estrutura, né? Não é cara. A gente vai pagar 2 mil pesos, que é mais ou menos uns 50 reais por carro. Motorhome a gente não paga por pessoa aqui. Tem preços diferentes. Depois eu vou pôr aqui na descrição informações de camping e tudo mais. E a gente tem parrilha, tem banheiro. A gente vai usar tudo isso, né? Com direitos a gente vai poder encher a caixa d'água também. Então, é bem completo. Vou mostrar o tanto que ele é bonitinho. Tchau, tchau. E aí, o que você está fazendo agora nesse momento aí? Com essa cara animada, mexendo com carne. Porque a gente foi no hospital, a gente passou a noite lá no camping e nem filmamos nada. Porque a gente estava curtinho. Carregando as baterias, elas estão agora maravilhosas. Mas olha isso aqui que eu tenho agora em mãos. O que é isso? No reactivo. Não estou mais positivada do Covid. Yeeey. E aí, pra gente ficar aqui em Os Antigos, a gente fez umas contas de que daria tempo ainda da gente fazer parte da Renda Austral um pouco mais correr. Afinal, a distância daqui até Vareloche, fazer pela Argentina ou pelo Chile é a mesma. Sempre que a gente está do lado da fronteira, a gente ficou preso nos antigos. E aí, a gente vai tentar. Teoricamente, eu deveria ficar fazendo quarentena aqui no domingo. Só que quando eu vi que já estava no final do Covid, deixaram fazer outro teste. A gente pagou. Foi 2.500 pesos o teste. Mais ou menos uns 60 reais. Vamos colocar aqui embaixo. E aí, a gente vai tentar atravessar a fronteira e estamos fazendo a função de fazer comidas. Afinal, a comida que a gente tinha feito antes, a gente consumiu todas em umas antiguas. para a gente poder tentar atravessar essa fronteira. Mas eu acho que agora vai dar tudo certo, né? Pelo amor de Deus, se não der, porque não era pra tudo. Então, fico feliz. E aí, a gente está aqui na beira mesmo da estrada. A gente para o carro aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. A gente está no meizão mesmo. Da via. E aí, ó. A fronteira... A fronteira é pra lá. A gente vai fazer uma curva ali. Aí, tem a fronteira da Argentina ali. E aí, do lado de lá, tem a fronteira da Argentina. Então, é isso, meus amigos. Eu acho que agora vai, né? Mas não vamos comemorar ainda demais, não? Ainda tem muita coisa pra fazer, certo? Mostra, então... Esse aqui, a gente está fazendo... Bife de milanesa. Que ela já está comendo antes de guardar. Diz ela que é pra caber na embalagem, mas é mentira. Ela está comendo. Depois da no Chile, a gente faz parmejiana. A gente compra só um queijinho. Vamos fazer uma carne moída pra gente fazer a empanada. E vamos fazer um frango desfiado também. Pra gente ter tudo pronto. Pra várias refeições aí pra uma semana. É a ideia. E cá estamos novamente na fronteira do Chile. Chegamos aqui. A moça até reconheceu a Gabi. Que era a menina que tinha positivado pra Covid. Ela perguntou se a gente fez outro teste. A gente falou que fez. E levaram o Gabizita pra salinha de novo. Pra fazer outro teste. Então nós estamos aqui esperando. Vamos ver agora como é que vai sair. Espero que dê tudo certo. Daqui a pouco eu filmo aí de novo. Pra mostrar a Gabizinha vindo. E lá vem ela. Lá vem ela caminhando. Enquanto ela tá vindo. Olha lá. Mais influenciador nos filmando. E a gente vai filmando eles também. Vamos ver se é notícia. Vocês vão ter a notícia em primeira mão ali. Se deu bom. Isso. Então eu tenho que esperar gente. Vai boa sorte. Vocês tem que ir nessa salinha aqui. É. Até te filmando aqui pra ver como é que ia ser a sua cara. Eu esqueci que tem que esperar. Agora eu tô com 15 minutos. 15 minutos. Vamos ficar aqui na tensão né. Tomou? Tô conectado de novo. Essa foi ruim. Essa foi ruim. E aí minha filha. Como é que foi? Deu tudo certo? Vejam você mesmo. Meradinho. Cadê a dancinha da felicidade? E agora? Agora a gente vai ali pro party. Fazer o processo de imigração. Pra eles fazerem a revista. Aparentemente do carro. É agora vamos abrir. Eu não sei se a gente vai querer filmar tudo. Porque falam que quando filmam eles. Aí sim que eles abrem mais coisa. Mas vamos ver. Se não a gente conta pra vocês. É a gente ligou as câmeras aqui de fora da Havan. Vai dar pra ver pelo menos eles entrando na Havan. Mas lá dentro eu acho que nós não vamos filmar não. Partiu então. E aí estamos iniciando aqui. A Gabirinha já tá terminando ali. De fazer as verificações. E aí a gente... Bem tranquilo. Ali tá o Fê inclusive. Fazendo a dele também. Algumas coisas não podem. Por exemplo isso aqui. Que é fresco. Algumas frutas. Mas é isso. Tchau. 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 Tchau, Tchau. 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 Tchau.